Do Gonê, é interessante a gente falar que ele tem o IDP lá, que era junto com o ministro Gilmar Mendes, mas, gente, ele vendeu para o filho dele a parte que era dele, então não dá para dizer que o filho dele continua sócio do Gilmar Mendes, é uma relação muito estreita, nem nós aqui que somos amigos, que a gente fala que nós somos amigos, nós não temos esse tipo de relacionamento, que diria, então, são fatos, isso são fatos. Então, o IDP ainda tem um vínculo muito grande com o Gilmar, o Gilmar é sócio e com o próprio Gonê, que passou para o filho dele, o importe é de 12 milhões de reais e tem aí um curso muito forte do direito com bases aí em Brasília, aqui em São Paulo, etc. Tem muitas coisas por aí, quando a gente fala de negócios, e os negócios, os ministros, eles não têm o mínimo puritanismo ao comentar os negócios. A gente sabe muito bem como é Portugal, é o que o diga. Se você tem alguma dúvida, comece a ver as viagens desse pessoal para Portugal, que dá para entender muitas coisas. Agora, a gente tem que destacar realmente a cara de pau do Lula. Primeiro, preciso destacar isso que o Serrão leu já quase a reportagem completa, mas essa frase aqui, que Lula disse que ninguém, abre aspas para o Lula, ninguém pode desrespeitar a PGR. Com a PGR não se brinca. Fecha aspas aí para o Lula. Eu acho isso até cômico, porque daria para dizer, é brincadeira, é uma pergunta, é brincadeira do Alexandre de Moraes, quando ele não levou a sério as manifestações da Lindora Araújo, que era vice PGR, há pouco tempo atrás, falando sobre ações penais que deveriam ser arquivadas e etc. Era brincadeira? Porque então já dá para dizer que ministros do Supremo, e aqui eu estou generalizando, eu dei o exemplo do Alexandre de Moraes, mas daria para dar a outros, se eles brincam ou não com a PGR. O ano passado eu me lembro que eu estava tão indignada com o que estavam fazendo com o Ministério Público de uma forma geral, que eu me perguntava, e cheguei a falar isso em alguns programas que a gente participa, dizendo o seguinte, ou membros do Ministério Público, seja federal, parte da PGR, vocês estão contentes, meus queridos, com o que estão fazendo com vocês mesmos? Porque pelo que eu saiba, assim como a advocacia que eu defendo muito bem, e não largo essa bandeira de jeito nenhum, que tem que ter justiça, que tem que ter advogado, que não existe democracia sem o exercício livre da advocacia, e a gente sabe que os autos dos processos para alguns advogados ficam super surrupiados, e sendo parte do processo, é coisa incrível isso, mas eu também faço essa pergunta, e vocês, membros do Ministério Público, são concursados, e portanto talvez fiquem um pouco mais calados, e também tem os órgãos regulatórios, porque é tipo soviético mesmo, essa ideia soviética que acontece. Então, a gente tem essa realidade dura. É importante a gente não falar sobre coisas e perspectivas, Serrão, eu queria ter esse otimismo, de falar, não, vamos dar aí a chance do gonê, o parquê, é bonito falar esse nome, é o parquê do Ministério Público, vai dizer coisas que são pertinentes ao direito, que ele é uma pessoa técnica, é, ele tem elementos para se quiser jogar sempre dentro do campo técnico? Tem. Agora, eu tenho alguma esperança que ele faça isso? Nenhuma. Não tenho esperança, pessoal, não tenho, porque a gente sabe que tem aquele monte de inquéritos ilegais, inconstitucionais, todas aquelas manifestações de advogados que não foram ouvidos nos autos, gente, eu estou falando aqui de coisa lá de 2019, eu estou falando de 2020, eu estou falando de 2021, eu estou falando de 2022, e já posso prever que em 2023 isso não será diferente, porque se fosse diferente, nós teríamos aí, talvez, um gonê que não gaguejasse e não falasse ali na sabatina, enquanto supostamente ele ainda não estava com o seu cargo garantido, ele não relativizasse a liberdade de expressão, quer dizer, pautado na lei, algo muito técnico, ele já nos deu o indício que não será. E a grande preocupação dos meios de ação que estão dominando o país, tanto no governo federal, como aí nos meios de poder, a gente tem que dizer que o Supremo, infelizmente, é um desses meios de ação, a gente sabe muito bem que é preciso requentar, ou resquentar, ou legalizar todos esses abusos, do judiciário. Então, é preciso dar um ar de legalidade. E como isso? Parar da PGR de dizer que essas ações têm que ser arquivadas, parar da PGR de dizer, olha, eu acho já que não existe, existe aqui muitos vícios nas prisões dessas pessoas do 8 de janeiro, então, a PGR tem que mudar esse entendimento, dizer que prenda mesmo, que deixe 17 anos mesmo, essas coisas assim. Então, eu não duvido que o Gonê será esse instrumento dos meios de ação. Por quê? Pelo passado dele de ligação com o próprio Gilmar, e por pensar e jogar junto, isso é onde eu sempre levantei, principalmente, a gente está falando de fatos, então, estou observando a conduta dele no TSE, como membro ali do TSE. O Gonê fez coisas absurdas, ele teve algumas exceções, como qualquer jurista, de vez em quando existe ali algo, não sei, vem alguma moralidade ali nos atos jurídicos e fala, olha, isso eu não concordo. Então, o Gonê, eu me lembro que, por exemplo, da cassação do Deltan, ele não foi a favor, mas o restante, gente, ele foi totalmente a favor. E não dá para dizer que a cassação, que a ineligibilidade do presidente Bolsonaro, tem algo aí de jurídico, não existe juridicidade nisso, não existe, gente, não tem como. Os dois motivos que deram, no primeiro julgamento e no segundo, você não encontra nada de jurídico. Isso não é uma torcida, isso não é algo que eu estou falando porque eu gostaria que fosse, não, eu estou falando com base no direito que eu conheço, no base do amplo, no devido processo legal, na legítima defesa, legítima defesa nos autos, de também de ter uma proteção dos próprios atos do poder executivo, que são pertinentes ao poder executivo, que a gente sabe que o presidente Bolsonaro não teve, não teve também em relação aqui à prisão do Daniel Silveira, então dá para levantar muitas coisas que aconteceram, que são dois pesos e duas medidas, enquanto houver dois pesos e duas medidas, chancelados, com cara de jurídico, o Brasil não tem jeito.